E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho o coração acelera E veja nossos filhos você vai abandonar Amo eles e estou feliz com você perto de mim Amo eles e estou feliz com você perto de mim E o coração acelera E eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho o coração acelera E veja nossos filhos você vai abandonar Amo eles e estou feliz com você perto de mim Amo eles e estou feliz com você perto de mim E sei que liluia É diferente Puxo do cavaco O alagoano estourado Olha a pegada do zaqueiro aí Desta vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Hoje tu só liga quando quer me usar Dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar só pra sofrer em novo Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Vou jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar Eu vou te provocar só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Desta vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Tu só liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Vou jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar Eu vou te provocar só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Vou jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar Eu vou te provocar só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Segui Lulinha Assista o acordeu falando de amor Segui Lulinha E essa é mais uma nossa sucessa com aquele Ziqui Lulinha Uma conversa arquivada Contato com nome amor Lembranças do passado Lembranças do passado Que na memória ficou Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga Em saber que o nosso namoro Acabou só por uma briga Pensamentos vai e vem E você na minha memória Em pensar que eu não vou mais te ter Meio peito até dedo chorar Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga Em saber que o nosso namoro Acabou só por uma briga Acabou só por uma briga Pensamentos vai e vem E você na minha memória Em pensar que eu não vou mais te ter Meio peito até dedo chorar Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Aquilo que não tem preço Já matou Já matando Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras Com seu amor Falsificar Olha a pegada do zaqueiro aí Bora gelada de estrela Olha o zaqueiro chegando aí Pensei que era um sonho Mas era real Você se desculpando Me falou coisa sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Te amava tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras Com seu amor Falsificar Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Te amava tanto Te amava tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras Com seu amor Falsificar Pensei que era um sonho Mas era real Você se desculpando Você se desculpando Me falou coisa sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Que me amava tanto Mas foi se desculpando Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Te amava tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Estou cansado De mentiras Com seu amor Falsificar Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido E agora desiludido O que é que eu faço? Te amava tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Estou cansado De mentiras Com seu amor Falsificar Acho que tô amado Pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você Não mais sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso E vem cá Me ama Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda a minha vida Por você procurei Nunca te perdi Mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava dos sonhos Que um dia eu sonhei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso E vem cá Me ama Vou te beijar Fazer amor Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Eu me encontrei Quando encontrei Você e mim E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Por amor já fiz E farei tudo Que eu puder Pra te amar Até quando Deus quiser Também não Esqueço Às vezes Que me Perdo Se você tá Comigo Eu tô Contigo E sempre Vou Dar tudo De mim Que vale A pena Estar Contigo Até Última cena Que a nossa história Nunca Seja Um dia Só Saudades E Lembranças Eu Queria Te amar Te amar Pra mim Pra mim Seria Poder Me Estar Contigo Todo dia Poder Te ver Feliz Pra sempre Fazer Valer A ver No amor Da Gente Por amor Já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar Pra te amar Até quando Deus quiser Também não Esqueço Às vezes Que me Perdo Se você tá Comigo Eu tô Contigo E sempre Vou Dar tudo De mim Que vale A pena Estar Contigo Até Última cena Que a nossa história Nunca Seja Um dia Só Saudades E Lembranças Eu Queria Te amar Te amar Pra Miseria Ó Dei Me Estar Contigo Todo Dia Poder Te Ver Feliz Pra Sempre Fazer Valer A Veio Amor Da Gente Dei Em Te 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 Fuge do cavaco, o alagoano estourado Você me fez a cabeça, me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente meu Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atrás eu estou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra lhe convencer Pensei em cair nos seus braços e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi fruto do que você me fez Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi fruto do que você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente meu Alô, Júnior, paraíso das frutas É diferente Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atrás eu estou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra lhe convencer Pensei em cair nos seus braços e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi fruto do que você me fez Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi fruto do que você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente meu Música Música Caí na ilusão de um falso amor Quem jurou que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusão de um falso amor Ilusões perdidas me fez recordar Eu me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Eu sou um bingo d'água caindo no mar Se você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem amor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Ilusão de um falso amor Ilusões perdidas me fez recordar Eu me apaixonei sem amor Eu me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Falou que seus pais Falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um bingo d'água caindo no mar Se você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um bingo d'água caindo no mar Se você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Puxo do cavaco, o alagoano estourado Eu sou muito feliz por ser saqueiro Me criei no sertão pegando gado Com um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita Que essa jovem tão velha e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levanto Com a vista no pátio da fazenda Vejo o gado maiando em todo canto Eu vou ser da fazenda um bom vaqueiro Vou de ponta de pé pelo terreiro Atendendo aos impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada eu me escoro na janela E dou um beijo na filha do patrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Tô comido o cavalo e prendo o gado Guarda-selo o jibão e o jucário Num horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois O encontro da gente é no salão Invejosos, cochichão sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre e corrido nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser mole Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse não Me botou na fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Eu não sei mais o que é dormir Eu não sei mais o que é dormir Em casa A cama tá do mesmo jeito A maldada tem um batom e um negócio de passar no rosto Um lápis em cima da mesa de passar no olho E a sua foto E a sua foto tá na minha carteira Aquela 3x4 onde você tá linda Dessa vez a chave você não levou Me avisou que embora eu morro nem pra dar valor E se alguém perguntar se dói Dói, 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 dói Não pensei que doe-se assim Se eu te contar o que não contei É só você quem me faz bem Fui capaz de te fazer feliz Por isso Hoje é dia de beber de novo Pensando nela É dia de chorar de novo E sofrer por ela Se eu me embriaga Só me deixa aqui Amor Todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo Pensando nela É dia de chorar de novo E sofrer por ela Se eu me embriaga Só me deixa aqui Amor Todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo E a sua foto tá na minha carteira Aquela 3x4 onde você tá linda Dessa vez a chave você não levou Me avisou que ia embora Eu vou nem pra dar valor E se alguém perguntar se dói Dói, dói, dói Não pensei que doe-se assim Se eu te contar o que não contei É só você quem me faz bem Fui incapaz de te fazer feliz Por isso Hoje é dia de beber de novo Hoje é dia de beber de novo Pensando nela É dia de chorar de novo E sofrer por ela Se eu me embriaga Só me deixa aqui Amor Todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo Hoje é dia de beber de novo Pensando nela É dia de chorar de novo E sofrer por ela Se eu me embriaga Só me deixa aqui Tá bom Todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo Pensando nela É dia de chorar de novo E sofrer por ela Se eu me embriaga Só me deixa aqui Tá bom Todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo Puxa do cavaco O alagoando estourado Vamo falar de amor Segue em linha Faz aquilo chegando aí Não quero mais ficar Pensando em você Eu tenho muito medo Medo de sofrer Você me olhar de um jeito Que eu passo mal Tô viajando a horas Em sua fotografia A noite tá passando Amanhecendo o dia Por isso eu tô dizendo Isso não vai rolar Tô te lembrando tanto Você nem imagina Já comecei a descrever Meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora Antes de te apaixonar Se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo Eu não me apego A um novo amor O envolvimento vem do tempo E o tempo pode machucar Se eu me entregar Eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo Amanhã ou depois Sei muito bem O quanto dói Um amor forte Acabar É melhor pra nós dois Tô te lembrando tanto Você nem imagina Você nem imagina Eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo Amanhã ou depois Sei muito bem O quanto dói Um amor forte Acabar Se eu me entregar Eu vou chorar Pra quem também Eu vou morrer Eu também falo de amor Que segue em linha Volta morena Eu estou sozinho Eu estou sozinho aqui Eu estou sozinho aqui Eu estou sozinho aqui Eu estou sozinho aqui E volta morena Eu estou sozinho aqui Eu estou sozinho aqui E volta morena Vem cuidar Vem cuidar do seu neguinho E morena volta pra mim Alô, Fábio Almeida Essa é nossa, macho Eu estou sozinho aqui Eu não sei E vou e nem tô Lembra que não Não tenho ela do meu lado Dói a alma e fere o coração Não tem seus beijos e abraços E volta morena Que eu estou sozinho aqui Volta morena Vem cuidar do seu neguinho Eu disse volta morena Que eu estou sozinho aqui Volta morena Vem cuidar do seu neguinho Morena volta pra mim Oh, 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 oh A louquinha compositor O seu batom está chamando muita atenção Seu perfume ainda rola no salão Sanfoneiro já está puxando fole E a cada nota você me dá mais mole Imagino se eu chegar em você Fico pensando o que você vai dizer Eu vou tentar pra ver Se você vai aceitar o meu carinho Se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Da primeira vez que a gente se enrolhou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente ter se apaixonado O seu batom está chamando muita atenção Seu perfume ainda rola no salão Sanfoneiro já está puxando fole E a cada nota você me dá mais mole Imagino se eu chegar em você Fico pensando o que você vai dizer Eu vou tentar pra ver Se você vai aceitar o meu carinho Se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Da primeira vez que a gente se enrolou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente ter se apaixonado Se você vai aceitar o meu carinho Se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Da primeira vez que a gente se enrolou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente ter se apaixonado E o meu carinho pode se encaixar E o meu carinho pode se encaixar Ei, musical Aquele também se apaixona Aquele também fala de amor Quero entender por que razão Tudo acabou Ficou vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Merece uma chance Pensa muito mais E os sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas divididas Como aceitar Como aceitar Existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Eram meu paraíso A luz no sol amanhecer Agora sim distante Não sou mais como antes Não tenho forças Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Viver sem teu amor Não sei mais Não sei nem quero ficar Não sei mais Não sei nem quero viver sem teu amor Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão É como eu sempre digo O raquero também se apaixona E fala de amor E segue no lião Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Vai doer, mas termina antes Marcílio Saboroso Nosso amigo é de beleza Aloncílio Carvalho Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Vai doer, mas termina antes E seguindo ali Olha os aqueles chegando aí Seus efeitos ainda dominam Em mim as lembranças só me distanciam Do fim da batalha travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadir Que me cure e me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadir Que me cure e me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invadir Que me cure e me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Se pra curar o meu remédio é você Você agora deve estar feliz Está nos braços de quem você sempre quis A sua vida deve ter mudado Depois de ter deixado o presente Depois de ter deixado o presente Depois que eu descobri que eu amei Depois que eu descobri que eu amei Eu também tenho o direito de amar E ser amado Vai em frente E a vida é sua Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro, viu o quê? Vindo os musicais Alô, meu parceiro, viu o quê? Vindo os musicais Por ele Por ele A sua vida inteira E o que eu posso fazer Só me resta deixar livre Logo o seu caminho Depois que eu descobri que eu amei Sozinho Tomara que agora esteja bem Quem vai te amar como eu Ninguém Mas tudo bem A vida continua Se escolher eu ficar com ele Eu respeito Mas inteira que eu também Tenho o direito de amar E ser amado Tomara que agora esteja bem Quem vai te amar como eu Ninguém Mas tudo bem A vida continua Se escolher eu ficar com ele Eu respeito Mas inteira que eu também Tenho o direito de amar E ser amado Vai em frente A vida é sua A vida é sua Alô, Neto, alô, Bruno Alô, Neto, alô, Bruno Tapajós, traducions Isso é Guimar e Lulina Tô só aqui diferenciado, menino Olha aí, você falou que ia sair por cima E realmente saiu por cima de mim Que legal, parabéns pra você Olha aí, você zombou na minha cara E disse que eu não era nada pra você E aí, tá feliz por me ver assim Mas me conta o resto Me fala se você tem sorrido ultimamente Me fala se esse cara tem o meu jeito quente de te amar Não é me enganar com esse sorriso falso O seu olhar é o mesmo, não mudou nada Você ainda contigo apaixonada nos meus beijos Esconde no seu jeito, mas você vai sofrer Olha aí, você zombou na minha cara E disse que eu não era nada pra você E aí, tá feliz por me ver assim Mas me conta o resto Me fala se você tem sorrido ultimamente Me fala se esse cara tem o meu jeito quente de te amar Não é me enganar com esse sorriso falso O seu olhar é o mesmo, não mudou nada Você ainda continua apaixonada nos meus beijos Esconde no seu jeito, mas você vai sofrer Me fala se você tem sorrido ultimamente Me fala se esse cara tem o meu jeito quente de te amar Não vem me enganar com esse sorriso falso O seu olhar é o mesmo, não mudou nada Você ainda continua apaixonada nos meus beijos Esconde no seu jeito, mas você vai sofrer Não vem me enganar com esse sorriso falso E aí E aí E aí E aí E aí